Fala pessoal, se você utiliza o cabo HDMI conectado no PC aqui na sua TV, mas vive desconectando sozinho, eu vou te dar algumas dicas para você tentar resolver esse problema. A primeira é a mais simples, verifica se o cabo HDMI está tudo ok, se está com algum mau contato quando você faz a conexão, se ele não está velho demais, se não está gasto, você pode fazer um teste com outro cabo para ver. Outra coisa importante que você deve verificar também é as portas HDMI da sua TV e também do seu PC. Verifique se está com alguma sujeira, se tem alguma obstrução, você pode usar um limpa contatos para fazer uma limpeza nelas, você pode também fazer o teste em outra porta HDMI, ver se vai funcionar direitinho. Agora, aqui no seu PC, você pode fazer a atualização do Drive, pode ser que o Drive esteja desatualizado e esteja provocando esse erro. Clica aqui com o botão direito do mouse na bandeira do Windows e depois você vai clicar em gerenciador de dispositivos. Agora, você procura essa opção aqui, adaptador de vídeo, dá dois cliques, clica com o botão direito no Drive, clica em atualizar Drive. Agora, você clica aqui, procurar drives no meu computador, permitir que eu escolha uma lista de drivers, marca o Drive e clica em avançar. Agora, ele vai reinstalar os drives de vídeo. Se a tela ficar escura é normal, tá? Aí depois vai aparecer a mensagem que o Windows atualizou os drives com isto. E verifica se finalmente esse problema foi solucionado. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários. Como sempre, eu te respondo o quanto antes. Se esse vídeo te ajudou, não custa nada, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal também. Se inscreve aqui no canal.